O assunto agora é economia, contas, dívidas. Chega final de ano, tem a campanha acertando suas contas. As pessoas recebem 13º, até quer também entrar o ano novo de maneira com o nome limpo ou fazer aquelas comprinhas de final de ano, mas está com o nome sujo. Por isso, uma campanha ajuda as pessoas a regularizar a situação, limpar o nome e ter o crédito de volta na praça. Nayara Anderi conversou com o pessoal da CIPA sobre essa campanha que está sendo realizada em Pouso Alegre. Muitos brasileiros querem encerrar o ano sem dívidas. E esse é o objetivo da campanha acertando as contas da Associação do Comércio e Indústria aqui de Pouso Alegre. A região aqui do sul de Minas, que consome dentro do município, tem cerca de mais de 60 mil pessoas, ou melhor, de 60 mil negativados. Isso significa que tem esse número de registros em contas em débitos, seja no comércio ou na prestação de serviços aqui dentro do nosso município. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o diretor de comunicação aqui da CIPA, o Felipe Vargas. Felipe, vocês começaram a campanha agora, no dia 28, e ela vai até o dia 2. Qual o objetivo geral do acertando as contas? Bom, o objetivo é que a pessoa aproveite o 13º para regularizar o seu nome, limpar o seu nome e ter crédito disponível na praça para as compras de Natal. Então, é um momento importante, onde as empresas também estão dispostas a reduzir a taxa de juros, a dar um prazo de pagamento em alguns casos, onde ela pode aproveitar para limpar o nome dela e estar aí ativa novamente nas compras de final de ano. Essa redução dos juros pode chegar até a quantos por cento? Nós temos empresas aí que reduzem até 70% a taxa de juros que está aí acumulado durante o período da dívida. Tem alguma regra específica para poder participar? O importante é que a pessoa venha aqui na Associação Comercial, ela faz a consulta gratuita dentro do nosso sistema, a consulta básica, para saber se ela tem algum registro em seu nome. Então, a pessoa, às vezes, nem sabe que ela tem algum registro aí negativado, que o seu CBF está negativado. Ela pode vir aqui, fazer a consulta gratuita e, a partir desse momento, a CIPA encaminha para as empresas onde ela possivelmente tiver algum registro aí de negativação. Essa consulta é feita na hora. Aqui mesmo, na entrada da CIPA, no guichê de consultas. Depois, a pessoa pode entrar em contato, então, com a empresa para poder regularizar a dívida. Exatamente. Ela pode facilmente, nesse momento, regularizar a dívida. As empresas estão abertas a essa negociação, que é um ambiente muito importante para a gente reestabelecer esse momento econômico do país. É importante também dizer, viu, que nós tivemos aí, em relação ao ano de 2021, uma redução das negativações da cidade aqui de Pozo Alegre, o que é um ponto muito positivo e diferente do que aconteceu em outras regiões do Brasil. Quando a gente analisa o Brasil de maneira geral, nós tivemos um acréscimo dos negativados e do valor negativado. Aqui na nossa região, nós tivemos um decréscimo. Então, é uma notícia muito positiva. Nós tivemos uma queda de 19% no valor negativado em 2022 em relação ao ano de 2021. Mesmo assim, aqueles que ficaram com as dívidas ainda podem aproveitar essa campanha. Qual o horário de funcionamento aqui da CIPA para fazer a consulta, que é o primeiro passo para regularizar uma dívida? Bom, a CIPA está aí disponível até sexta-feira, das oito da manhã até às seis da tarde. Então, aproveitando aí esse horário, a pessoa pode vir e aproveitar esse momento para regularizar o seu nome. Ao todo, quantas empresas aderiram à campanha? Nós temos ao todo 25 empresas que aderiram a essa campanha e as outras também que não fizeram adesão direta ao acertando suas contas, elas também estão abertas aí a ouvir o consumidor e a poder fazer uma negociação específica. Então, se você se encaixa nesse critério ou está em dúvida se tem algum débito, é só vir até a CIPA aqui na Praça Senador José Bento em Pouso Alegre participar da campanha Acertando as Contas. É uma forma de começar o ano sem débitos. e a CIPA aqui na Praça Senador José Bento. Então, vamos lá.